W, 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 W ponto! Ceto Ceto WCeto É do jeito que nóis coloca na força Que nóis empurra, meio sonso e safado Já vai lá fazer loucura, pensa até em me abandonar Mas não resiste, o quarto tá gelado Verrugem na playlist Esquece meus vacios는지 e vencer minha Vai tomar por baixo, vai tomar por cima Avisa a matemática, tô cheio de probleminha Ela só quer um carinho, não minha fidelidade De quebradinha, tô na melhor fase De quebradinha, tô na melhor fase Vai sentando no pau, vai ficando à vontade Vai descendo bem gostoso, aproveita a oportunidade Caxias tá na melhor fase Os moleque tão na melhor fase É do jeito que nós coloca na força Que nós empurra, meio sonso e safado Leve ela a fazer loucura, pensa até me abandonar Mas não resiste, o quarto tá gelado Ferrugem na playlist, esquece meu vacio E vem ser minha Vai tomar por baixo, vai tomar por cima Avisa a matemática, tô cheio de probleminha Ela só quer um carinho, não minha fidelidade De quebradinha, tô na melhor fase Vai sentando no pau, vai ficando à vontade Vai descendo bem gostoso, aproveita a oportunidade Vai sentando no pau, vai ficando à vontade Vai descendo bem gostoso, aproveita a oportunidade Vai descendo bem gostoso, vai ficando à vontade Tchau, tchau, tchau